Feche os seus olhos, nós vamos orar por ele agora, nessa tarde. Vem aqui, pastor Joseph. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa tarde tão especial. Te louvamos, ó Deus, porque até agora o Senhor esteve presente, derramando a Tua paz, alegria, comunhão e amor. Senhor, e agora o Senhor vai falar conosco. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, este príncipe, este Teu filho. Ó Deus, que ele seja a boca do Senhor em nossa vida. Nós abençoamos a vida dele nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Vamos recebê-lo aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Boa tarde, fanáticos por Cristo. Não, para fanáticos por Cristo está muito devagar. Boa tarde, fanáticos por Cristo. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja que respeita muito o horário. E vocês podem ficar tranquilos, que é só até meia-noite o culto hoje. A gente não vai passar, não. Quem está feliz aí diz glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu fui convidado. É uma honra estar aqui com você também, minha pastora. Com vocês, os irmãos, jovens, diáconos, futuros pastores. Glória a Deus. Eu queria, para começar, colocar um texto de Mateus 16, 18. Você que tem Bíblia pode abrir. Só para a gente já dar uma introdução. Eu vou ter que reduzir bastante aqui. Mas eu queria que você ficasse ligado e que Deus ministre essa palavra no seu coração. Porque nós vamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Amém? Todo culto que eu participo, eu vou levando para a minha casa alguma coisa de Deus, ministrada por um pastor, por um ministro de louvor. Até uma oração, uma imposição de mão que eu recebo dentro dessa igreja aqui. Eu saio levando uma bênção de Deus. Eu queria que fosse assim com você também. Então, vamos lá. Mateus 16, 18. Está aí, Daniel? Para quem não tem Bíblia. E diz assim. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno? Não, fala mais forte. E as portas do inferno? Agora como vitoriosas. E as portas do inferno? Então, aqui é Jesus que está falando nesse texto sobre a sua igreja. E a primeira pergunta que eu te faço é o que é igreja? Eu estava falando com alguns jovens na célula ali. Era três e meia da tarde. E eu fui bem rápido porque alguns iam em casa e voltar para o culto ainda. Será que a igreja é o pastor? É o prédio? É os auxiliares? É os diáconos? É o ministério de louvor? Ou o ministério de dança? A igreja será que é os diáconos? Os obreiros? E eu já vou resumir a mensagem te dizendo que a igreja é você. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Mas a igreja é você com o propósito de amar a Deus e as pessoas. Porque esses são os dois maiores mandamentos. A igreja é você com uma missão. De fazer o quê? De ligar tudo aquilo que não está ligado a Cristo. Se você tem um amigo que não está ligado a Cristo, é a sua missão trazê-lo para Jesus. Você pode dizer amém? Amém! A igreja é você com o plano de estar servindo a Deus. Mas como é servir a Deus? Servir a Deus com os seus dons? Quem tem dons aí, levanta a mão. Tem gente que tem um dom de servir. Já é um dom. Porque tem gente que você pede assim, pastor, aqui, me faz um favor que a pessoa... Eu não. Chama o outro fulano lá, o Beltrano. Tem tanta gente à toa. E por que tem que ser eu? Então, servir também é um dom. Você tem que servir a Deus com os seus dons, com os seus talentos. Quantos são aqui cantores, tocam algum instrumento, são dançarinos? O próprio Leco aqui, cadê o Leco? É um missionário. É um palhaço. O missionário é disfarçado de palhaço. Ele faz isso para quê? Para ganhar almas. Para evangelizar pessoas. Então, é você usando os seus dons, os seus talentos e as suas paixões para adorar ao Senhor, transmitindo a sua fé para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Pergunta para quem está aí do seu lado. Você já falou de Jesus para alguém hoje? Se você ainda não falou de Jesus para alguém, você tem até a zero horas. Agora, é impossível que em 24 horas você não vai abordar uma pessoa e dizer, pelo menos assim, Jesus te ama. Porque um Jesus te ama, ele tem tanto poder no mundo espiritual que a pessoa pode ser curada na hora. O Jesus te ama, ele tem tanto poder no mundo espiritual que a pessoa pode ser liberta no mesmo momento. Quem participava comigo na célula e ouviu o testemunho do Leandro, quando eu abracei ele aqui na frente, levanta a mão. Quem era da minha célula? Tem alguém? Aqui o Robinho, a Kátia. O Leandro, o pastor, ele contou na célula que ele usava drogas. E aí, no dia da conversão dele, não tem quando o pastor pede para alguém acompanhar aqui, colocar a mão, eu o abracei e comecei a glorificar a Deus e comecei a ministrar na vida dele e comecei a sentir o poder de Deus na minha vida e o poder que estava na minha vida foi passando para a vida dele em menos de um mês. Ninguém estava dando testemunho nesse dia. A gente ia encerrar a célula lá embaixo e ele falou assim, eu quero dizer uma coisa, no dia que eu estava lá na frente e eu recebi o seu abraço, a partir daquele dia, nunca mais eu usei maconha. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque é isso que Deus quer fazer com a sua vida, Ele quer te usar. Ele quer que você seja instrumento para salvar outras pessoas, para libertar, para transformar. E a igreja é você, mas muitas pessoas, elas esperam se comportar como igreja quando chegam no local do culto. Às vezes, a pessoa espera chegar na igreja para fazer uma oração, ela espera chegar na igreja até para mudar, para sorrir, para abraçar, para apertar a mão. Quando chega em casa, já chega chutando a porta, gritando com o irmão mais novo, falando que ele não presta, que ele não vale nada, falando que o irmão mais velho é um explorador, só sabe mandar, e falando que o pai pede, que o pai não dá dinheiro, a mãe só quer que arruma. Gente, você é igreja, aonde você vai? E você, a palavra de Deus diz, em Mateus 5,13, que você, Kevin, você é sal da terra e que vocês são luz do mundo. Para que serve o sal se ele não temperar a comida? Para que serve a luz para você colocar ela embaixo de alguma coisa? Mas a luz tem que brilhar, ela tem que estar em lugares altos, em lugares de destaque, para que ela realmente faça o seu papel. Será que você tem se comportado como igreja, como templo do Espírito Santo, como morada do Altíssimo? Como ser a igreja no século XXI? É a pergunta que eu te faço hoje. Eu queria que colocasse na tela um texto, Daniel, de Efésios 4,11, e que você, nesta tarde, possa sair daqui para se comportar como igreja, na sua escola? Porque, às vezes, a pastora greciana não está lá na sua sala e você responde ao professor, aí você cola na hora da prova, porque, às vezes, não tem nenhum pastor da igreja no seu trabalho, aí você está lá, tem uma pessoa fazendo algo errado e você compactua com aquilo. Você é luz, irmão? Você recebe essa palavra? Ele deu a uns... Vamos ler todo mundo junto? Um, dois, três? Ele... Outros como profetas... Sabe para quê que serve esse tanto de gente aí? Para nos edificar. Sabe por que nós temos um pastor como o pastor Flamarion, que cuida, que trabalha, que zela, para edificar a nossa vida? Quem é edificado pela vida do pastor Flamarion? Eu sou o primeiro, eu levanto os dois pés, os dois braços. E o que a gente tem que fazer para ser igreja no século XXI? Pergunta para o seu irmão, o que eu tenho que fazer para ser igreja no século XXI? São três coisas, três coisas que você deve fazer para você ser igreja, para você ser igreja no século XXI. Primeiro, evangelizar. O evangelismo, ele é uma obrigação do cristão, é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Quem já evangelizou nesse ano, levanta a mão, ganhei uma alma, eu ganhei, graças a Deus. E vou ganhar muito mais. Discipulado pessoal, eu estava falando também na célula, quando você vem para o culto, será que você pensa em trazer mais uma pessoa? Eu quero que levanta a mão para mim o Abraão. O Abraão está aí ainda? Não, sem ser o Abraão Lemos, eu acho que eles já foram embora, o pai deles buscou. Eu já estou discipulando dois, dois jovens, porque eu quero eles comigo, eu quero ajudar eles em tudo, eu quero que tudo que eles precisem, eles me procurem. Amém, igreja? A partir de hoje, como o Leco falou, vai valer ponto na gincana, mas o nosso alvo aqui, dessa tarde, é que cada um ganhe pelo menos um, para a semana que vem. Amém? Quem aqui está numa célula? Levanta a mão. E mais da metade da igreja não participa, ok. Então, a gente, ao longo do tempo, recebeu uma herança negativa, de achar que o evangelismo, que ganhar almas, que pregar, que levar as pessoas ao batismo, que cuidar das pessoas depois que elas se batizam, que está dando o apoio, treinando essas pessoas para se tornar líder, isso era só ofício de pastor. E não é, isso é ofício da igreja. Você ganha a alma, você leva ela para o batismo. Ela se batizou, você cuida dela, para ela se fortalecer na fé. Ela ainda está engateando, ela é um bebê espiritual. Você está acompanhando ela, apoiou ela, você vai treinar ela para ser um líder melhor do que você. Diz amém? E a gente tem aqui a honra, eu digo porque alguns jovens também, estão sendo treinados pelo próprio pastor Flamarion. Gente, isso é uma honra. Quantos obreiros do Brasil não queriam ser treinados pelo pastor Flamarion? Isso é uma honra. O nosso pastor, ele é referência na nossa nação. Então, olha só, tem pastores, por exemplo, como o pastor Márcio Valadão. No culto que ele prega, a igreja é lotada. No culto que o pastor Jorge Linhares prega, a igreja é lotada. No culto que o pastor Flamarion prega, a igreja é lotada. E no culto, pastora, que nós pregamos, a igreja também vai ser lotada. Ai, não, tem gente aí que não recebeu essa palavra. O culto que nós evangelizamos e pregamos e trazemos, vai ser lotado em nome do Senhor Jesus. Porque nós vamos ganhar a cidade governador Valadares para Jesus. Aplauda a ele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória. porque esse é o alvo, gente. Se o alvo não for ganhar almas, não faz sentido. O prédio, não faz sentido. Todo o trabalho, todos os ministérios, porque nós adoramos ao Senhor com o nosso talento, com o nosso dom, transmitimos a nossa fé, mas o alvo é as almas. Fala comigo, o alvo é as almas. Então, a igreja é cada pessoa se enxergando igreja. A igreja é cada pessoa se vendo um missionário. Todos que estão aqui são missionários. Qual é a missão? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Todo mundo fala até mais fraco, né? Qual que é a nossa missão? É que cada um aqui participe de uma célula, ok? seja treinado dentro de uma célula e se torne um líder de uma célula. Quem quer se tornar líder de célula que levanta a mão? Poucas pessoas. Mas aí, você vai pedir a Deus que coloque essa paixão no seu coração. Porque também, alguns anos atrás, a nossa igreja não trabalhava com células. Nós não tínhamos esse relacionamento, né, pastora? Que o Tales tem agora, posta as fotos, os meninos postam. eu tenho célula, posto foto, o restante do pessoal da igreja tem um grupo no WhatsApp só de células. E a cada dia a gente tem amado mais fazer a obra de Deus com as células. Então, isso é uma paixão que Deus vai colocar no nosso coração. Não tem outra forma de multiplicar se nós não formar líderes. Então, o desejo do seu coração deve ser eu vou me tornar um líder. Fala forte, eu vou me tornar um líder. aí talvez você não sabe quais são as funções da célula. As funções da célula é você ter um papo informal lá dentro, você perguntar como é que a pessoa está, como foi o dia dela, se ela precisa de uma oração, se ela, às vezes, é dar um abraço na pessoa, coisa que muitas vezes não dá para você fazer com todos, num grupo maior. O evangelismo e a comunhão, o crescimento ilimitado. Quem quer ficar só com esses jovens que estão aqui agora, levanta a mão. Agora, quem quer trabalhar para lotar essa igreja, levanta a mão. É isso aí. O pastoreio, a oportunidade ministerial, muitos jovens que estão começando agora, entrando como obreiros, eles começaram na célula. Eles começaram a treinar na célula, a dar uma palavra, a fazer uma oração. E hoje, eles já estão na rádio 104 orando por toda a cidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Cadê os meninos que vão na rádio? Fica de pé aí, por favor. Aplauda, Senhor, pela vida desses jovens aí. Isso são os novos guerreiros da nossa geração. Pode sentar, obrigado. Qual que é o propósito da célula? Amém. Qual que é o propósito da célula? Crescer em relacionamento com Deus. Às vezes, você trabalha o dia todo, você vai para a escola, você corre para cá, corre para lá, corre para lá. Mas na célula, você dá uma respirada, ouve um louvor, dois louvores, ouve uma palavra, compartilha aquela palavra, ora, e ainda no final tem um lanche abençoado, né, irmão? Glória a Deus, desde dentro, não entrou no manto ali, quando falou do lanche. Qual que é o propósito da célula? Desenvolver relacionamento com os outros. Deixa eu te perguntar. Vou perguntar para o Guilherme, você sabe o nome de todo mundo que está aqui, Guilherme? Não sabe. Não adianta nem pensar que você não sabe. Mas, através da célula, pelo menos, um grupo desses jovens que estão aqui, você vai conhecer. Providenciar, apoio e cura. Às vezes, a pessoa está no hospital e a gente não está nem sabendo, mas, através da célula, o líder vai falar, olha, nós vamos entrar em oração, porque tal jovem está no hospital e a gente vai interceder. Amém? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ter um jovem que vai precisar de uma visita no hospital. Através da célula, nós vamos saber que ele está no hospital. A gente vai lá visitar ele. Apoio e cura. Providenciar, cuidado pastoral adequado. Treinar e capacitar as pessoas. E, por fim, desenvolver novos líderes. Se nessa igreja aqui, hoje, nós tivéssemos 30 líderes de células, vou contar uma experiência minha hoje. Eu abri uma célula hoje. Sabe quantas pessoas deu? Quase 10 pessoas. Olha lá, a Vitória está até falando 12. Você pode aplaudir o Senhor pela minha vida também? Porque eu estou fazendo para a honra e glória de Deus. É o que você tem que fazer. Eu abri uma célula hoje. E eu vou mentir para vocês não, irmão. Eu comecei a ligar, era duas e meia da tarde para montar a minha célula. Porque eu cheguei aqui oito horas para cuidar da orquestra. Fiquei a manhã toda resolvendo coisa de orquestra, ligando. Quando foi duas e meia, eu falei, não, eu vou fazer uma célula e a célula vai bombar. Doze pessoas. Em menos de meia hora, ligando. Então, potencial nós temos. Agora, você tem que aceitar o desafio de fazer. O que Deus está falando para você nesta tarde é para você aceitar o desafio. Às vezes, você prefere ficar numa célula lá todo dia, chega lá, ouve o louvor, ouve a mensagem, fala algumas palavrinhas e come o lanche e vai embora. Mas você tem potencial para liderar. E o Senhor está te desafiando hoje a você ser um líder de célula, a você ser um pai de multidões. Amém? Porque a sua célula vai gerar outra que vai gerar outra que vai gerar outra. e eu quero encerrar. Daniel, agora vai ter que ser bem rapidinho. Nós vamos colocar quatro textos na tela e eu quero que vocês leiam com voz de guerreiro. Com voz de guerra. Então, vamos lá. João 4, 35. Jesus, ele fala para os seus discípulos que os campos estão prontos. Porque muita gente fala assim, não, não vou fazer a célula não porque não dá ninguém. É mentira, pastora. Jesus falou que os campos eles estão prontos. Cadê? João 4, 35 para a gente ler. Vamos lá, um, dois, três. Não dizei vós. Então, não tem essa desculpa de falar, eu não vou fazer porque não vai dar ninguém. Irmão, se você parar num ponto de ônibus para evangelizar, acente a sua célula com uma semana. Coloca João 15, 8. O Senhor Jesus, ele também diz que os nossos frutos glorificam ao nosso Deus. Vamos lá, um, dois, três. Nisto. Sabe o que que prova que você é discípulo de Jesus? Não é quando você levanta a sua mão e diz glória a Deus, não. O que prova que você é discípulo de Jesus é quando você dá fruto e o seu fruto está glorificando a Deus que está no céu. Você pode dizer amém? Mateus 9, 36. Olha o que Jesus diz dos nossos dias de hoje. Mateus 9, 36. Vamos lá, um, dois, três. Sabe quem são os pastores que Jesus vai levantar? Vocês. Você pode aplaudir Jesus? É porque esse é o nosso ministério, irmão, é ganhar, ganhar almas. Mateus 9, 37, 38. Aí, às vezes, você está lá sozinho na célula e é pesado. faz uma célula sozinho para você ver. Aí você fala, nossa, eu olho para um lado, não tem ninguém para me ajudar no lanche. Eu olho para o outro, não tem ninguém para me ajudar no louvor. Eu tenho que ler a palavra, compartilhar a palavra e aí você tem que fazer isso aí agora. Um, dois, três. 38. Sabe quem vai mandar pessoas para te ajudar? O próprio Deus. Mas o que você tem que fazer? Orar. Se você simplesmente falar, nossa, está pesado, eu não estou conseguindo, nossa, está difícil, eu vou ter que parar. Não, gente, ora. Ora ao Senhor que envie trabalhadores para te ajudar na sua seara, na sua célula, no seu trabalho missionário, no seu campo, lá na sua comunidade. Infelizmente, a gente tem que falar, ontem, ou se não me engano, hoje, porque eu vou em casa em dez minutos e volto, faleceu mais um jovem, traficando drogas, traficando, 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 chega um dia, o diabo vem e presta contas. O que aconteceu? A pessoa vai, sem ter recebido Jesus na sua vida, sem ter andado no caminho da luz, e o que a Bíblia diz é que o salário do pecado é A? Então, agora, para encerrar, nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu quero dois futuros pastores aqui comigo, correndo. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, correndo. Nós vamos ver aqui dois modelos de evangelismo, o modelo tradicional e o modelo que Jesus mandou. eu vou contar até quinze segundos, né, para não deixar vocês cladigados demais. Eu vou contar até quinze vocês. O Lucas está do lado direito e o Kevin do lado esquerdo. Vocês vão correr e tentar tocar no ombro do número máximo de pessoas que vocês conseguirem. Ok? Então, ó, você não vai tocar do lado de... O quê? Então, olha só, só do lado de cá o Lucas e só do lado de cá o Kevin. Então, vamos lá? Um, dois, três e... Já! Pode voltar. Agora, os que o Kevin tocou no ombro fiquem de pé, por favor. Ó, a verdade, irmão, tem que ser verdade. Se não, não, eu estou dizendo que não, estou falando só quem tocou. Esse aqui é violento demais, viu, menino? Esse menino é violento. Agora, conta para mim, quantos tem? Conta para mim. Ó, gente, não é gincana, não, misericórdia, é quem ele tocou. ó, o pai da mentira é o diabo. 36, amém. Fica de pé, pode sentar, obrigado. Fica de pé os que o Lucas tocou no ombro. Conta, Lucas, rapidinho. Conta rapidinho. 34, o Kevin e 18, o Lucas. 36, o Kevin, 18, o Lucas. Vamos aplaudir o senhor, o aplavio dos dois. Fica aqui. Agora, levanta os que não foram tocados dos dois lados. se a gente entender que isso era que dois pastores que evangelizavam antes da volta de Jesus, implica dizer que todas essas pessoas teriam ido ao inferno, porque eles não alcançaram todas as almas. Agora, eu não vou nem contar, agora pode sentar, obrigado. Agora, nós vamos fazer o modelo que Jesus ensinou. Esse primeiro modelo, modelo tradicional de evangelização. Agora, o segundo modelo é o modelo que Jesus ensinou. O que que Jesus falou? Ide e fazei discípulos. Para que que serve um discípulo? Para reproduzir aquilo que o mestre ensinou. Exemplo, Jesus, ele esteve aqui há mais de dois mil anos. Você não ouve o evangelho assim como ele pregou até hoje? Sim ou não? Sim. A Bíblia está aqui e historiadores comprovam tudo que a Bíblia escreveu. Então, vamos lá, rapidinho, eu vou contar os mesmos 15 segundos e Lucas e Kevin vai tocar no ombro das pessoas e todo aquele que for tocado vai se levantar e vai tocar no ombro de outra pessoa. Ok? Então, vamos lá. Um, dois, três, valendo. Beleza, pode voltar A gente está recebendo aqui uma igreja Alguns visitantes Eu quero que vocês aplaudam o Senhor pela vida deles também Eu fiz essa dinâmica para vocês perceberem Que o evangelismo mais o discipulado Ele é muito mais eficiente do que apenas o evangelismo Então, como Jesus nos ensinou Eu discipulo o Lucas Ele discipula outro Que discipula outro E assim nós vamos alcançar todas as almas Uma pesquisa foi levantada Dizendo que entre cinco brasileiros Um é cristão Certo? Isso implica dizer Que daqui Se cada um ganhar uma alma para o Senhor Jesus Daqui a cinco anos O Brasil foi todo evangelizado Você pode dizer glória a Deus? E quem que Deus vai usar para fazer essa revolução no nosso Brasil? Eu vou ser a igreja de Jesus que está aqui na terra Eu quero que você fique de pé Nós vamos fazer uma oração Eu quero que vocês fiquem de dois Porque nós vamos fazer uma oração que está no livro de Mateus aí Que nós acabamos de falar No livro de Mateus No capítulo nove No trinta e oito Coloca aí nove trinta e oito Nós vamos fazer essa oração aqui Por quê? Porque o Senhor Ele vai enviar trabalhadores E ainda esse ano, pastora Nós vamos ver essa igreja lotada De jovens que nós consolidamos Jovens que nós ganhamos Nós batizamos Nós consolidamos E são almas para o nosso Senhor Jesus Para o reino dele Buscai primeiro o reino de Deus Mateus 6, 36 Então você vai orar aí Com muita força Com garra Porque o Senhor Ele vai levantar pessoas para te ajudar Na sua célula No trabalho que você realiza missionário Onde você está ganhando Se é com 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 circo Se é com dança Se é com louvor Se é com arte Se é através da palavra O Senhor Ele vai levantar mais pessoas Amém? Vamos fazer essa oração bem forte Pastora Eu queria convidar a senhora para fazer essa oração Feche os seus olhos, irmãos Vamos Vamos orar Feche os seus olhos Abraça o seu irmão Senhor nosso Deus Nosso Pai Estamos aqui, ó Deus Nesta tarde Para te louvar, ó Deus Pela vida de cada jovem Que está aqui De cada irmão Que saiu da sua casa, ó Deus Para estar aqui Ó Deus Senhor Nós temos o nosso coração Quebrantado O nosso coração Disposto a fazer a tua obra Ao teu ídia Muito obrigada, ó Deus Porque nessa tarde O Senhor falou conosco De todas as formas Ó Deus Eu queria te pedir Que o teu Espírito Santo, ó Deus Venha sobre a vida De cada jovem De cada homem De cada mulher Que está aqui Venha trazer, Deus Um Espírito voluntário Um Espírito de servo Um caráter, Deus Que ama as almas Que ama a tua palavra Ó Deus Que nós venhamos Ser sacudidos Nessa geração Para fazer o índio do Senhor Que nós possamos, ó Deus Hoje Receber uma unção espiritual Que os nossos músculos Espirituais Cresçam Ó Deus Cresçam para gerar frutos Cresçam para fazer o teu índio Cresçam, Deus Para estar diante de ti Em graça Em poder Em salvação Trazendo almas Porque o sonho do Senhor É que as almas Cheguem até o teu trono O sonho do Senhor É que nós Senhor Que nós Temos em nós A marca da cruz A marca do evangelismo A marca, Deus Do amor pelas almas Ó Pai Venha levantar Essa geração Porque nessa tarde Estou diante de uma geração santa Uma geração eleita Uma geração chamada Para fazer a diferença Aonde quer que eles vão Na casa No trabalho Na faculdade Na escola Deus Eu, ó Deus Como autoridade Neste lugar Eu abençoo Essa geração Essa geração De profetas Essa geração De pastores Essa geração De evangelistas Ó Deus De missionários Ó Deus E que a bênção Do Senhor Esteja sobre eles Ó Deus Que nenhum Que o Senhor Nos deu Trouxe para essa igreja Fique para trás Mas que eles se levantem Como Cristo se levantou Para fazer a diferença E atrair a multidão Para essa igreja Para atrair a multidão Para a cruz Ó Deus Levanta os teus filhos Com a unção nova E que eles possam Ser felizes Na tua presença E comer o melhor Dessa terra Porque aquele Que segue o teu índio Nada vos falta Nada vos falta E nada vos Nada vos falta Abençoa o Senhor Os teus filhos Nesta tarde Em nome de Jesus Todos digam amém Amém irmãos Glória a Deus